Não atualizo isso. Não tem problema, não. Voltamos, pessoal. Voltamos aqui para receber nosso colega antropólogo, etnógrafo, uma escrita etnográfica delícia, instigante, o André Thomas Guedes. O André é professor do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Cominência. Ele é graduado em Ciências Econômicas pela UFMG, é mestre em planejamento urbano e regional pelo IBU UFRJ e doutor em Antropologia Social pelo PPGAS, o Museu Nacional da UFRJ. Ele foi ganhador do Prêmio Anfocos 2012 e de melhor teste doutorado em Ciências Sociais. É um dos líderes do grupo de pesquisa Fronteiras da UFMG e pesquisador do Núcleo de Antropologia da Política, no ACO, e do Núcleo Pesquisas em Cultura e Economia, no CET. Seus principais interesses de pesquisa são efeitos sociais em grandes projetos de investimento, sobretudo no setor inter-elétrico, ou ramo de petróleo e gás, antropologia das mobilidades, da casa, das infraestruturas, da economia, da sociologia rural e dos mundos marítimos, conflitos socioambientais e relações entre terra e território. Relações e eficiência, desenvolvimento, saberes tradicionais e suas áreas de pesquisa privilegiam o norte de Goiás e o leste pernilense. Bom, bem-vindo, André. Vai ser uma alegria poder ouvir agora essa manhã. Obrigada. Obrigado, Suzane. Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem. Então, agradecer a Suzane em Gira, antes de mais nada, pelo convite, pela organização de um evento tão bacana. Espero que essa nossa parceria, ela prossiga, ela sabe que pode contar comigo para o Reat. Vou botar aí. Esse chamado já teve ressonância. Já teve ressonância. Ótimo. É realmente, para mim, um prazer estar aqui na UFG. Eu já faço trabalho de campo aqui em Goiás, no norte de Goiás, tem uns 15 anos. Mas é a primeira vez que eu participo de um evento acadêmico. Engraçado, eu frequentava a UFG como um espaço de campo. Eu vim aqui acompanhando meus amigos quando eles eram mais novos. E, para mim, é um prazer estar aqui. Eu sei que vou ter oportunidade de ouvir os alunos, as alunas, os alunos hoje. Eu acho que essa conversa é boa demais. Então, agradecer a todo mundo que está aqui hoje também. Vamos, então, começar. Como é que eu faço para passar o... Ah, Emílio vai passar. Eu faço. Vou levantar o dedo. Obrigado. Você pode passar, então, a primeira foto. Eu queria começar, então, com a foto desse lugar onde eu venho fazendo trabalho de campo já há algum tempo. É uma cidade localizada no extremo norte de Goiás, na fronteira com Tocantins, que se chama Minasso. Imagino que parte de vocês conhece esse lugar. Pelo que eu sei, essa foto foi tirada por algum engenheiro técnico trabalhando por uma grande empresa. O que me interessa mais é que ela circula bastante lá embaixo, nas redes sociais dos meus interlocutores. Além disso, essa foto é bastante sugestiva dessas posições ou condições que eu quero explorar etnograficamente aqui. a daqueles que, desde sempre, vivem entre mineradoras, usinas hidrelétricas e empreendimentos correlados, ali ou aliões. Acima, nessa foto, a gente está vendo o lago de uma das três barragens que foram construídas nesse município nas últimas décadas. Essa é a barragem de Canabrava. Você passa, por favor. Nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, aparece uma outra barragem. A primeira barragem que foi construída ali, a barragem de Serra da Mesa. Eu estou usando esse mapa basicamente para vocês terem uma ideia, uma noção da dimensão da área alagada por esse empreendimento específico, Serra da Mesa. E, portanto, o que eu quero é que vocês tenham uma ideia dos efeitos e dos danos produzidos por empreendimentos feitos esses por aquelas bandas. Eu não sei se deu para vocês perceberem, eu acho que o mapa está bem claro, né? Isso aqui é o estado de Goiás como um torno. Eu tentei demarcar ali a linha azul para a área alagada por uma dessas barragens. É o que eu estou tentando apresentar para vocês. Você volta para a foto anterior? Isso. Obrigado. Vamos, então, voltar a essa foto porque aí a gente pode ver à esquerda e abaixo a área onde uma mineradora explora e processa amianto. Boa parte de vocês sabe, e qualquer um lá em Minasus sabe bem demais, que essa é uma substância altamente cancerígena, cuja produção e circulação é proibida na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Essa era a última mina em funcionamento no país e ela chegou a ser fechada por algum tempo. mas essa mineradora ganhou um fôlego extra durante o governo Bolsonaro, sobretudo a partir de uma lei promulgada pelo governador Ronaldo Caiado, autorizando a volta da extração desse minério. Semana passada, isso tem uns 4, 5 dias, o STF, ele permitiu essa continuidade da exploração do amianto para a exportação. Passa, por favor. Aí. Ixi, meio torto, não tem problema não. Como ocorre em inúmeras outras cidades do país, a presença de um empreendimento como esse é fonte de muitos conflitos e controvérsias. Por um lado, são cada vez mais evidentes os efeitos socioambientais negativos desses empreendimentos. Eu mencionei aqui esse potencial cancerígena do amianto, mas eu poderia ter falado dos dois conflimentos das barragens de rejeitos da Vale em Minas Gerais ou das batalhas em torno da mineração em terras indígenas. Por outro lado, há esse velho conhecido de nós todos, o argumento referente à economia. Essas atividades geram empregos, geram renda, geram impostos, dos quais dependem essas cidades de seus moradores. Nos debates acadêmicos e políticos sobre esse tema, tem sido comum apresentar essa situação nos termos das alternativas infernais evocadas pela Isabela Stanger, essa filósofa belga. Haveria aí uma feitiçaria capitalista que aprisionaria as pessoas fazendo-as optar entre o muito ruim e o péssimo, obrigando-as a escolher, por exemplo, seus empregos ou a sua saúde. eu acho que essa é uma conclusão muito valiosa a qual chegaram os estudiosos e militantes envolvidos com a mineração, o neoextrativismo e os conflitos socioambientais no Brasil contemporâneo. Essa constatação, essa conclusão a respeito desses impasses e armadilhas. Eu quero organizar a minha fala a partir daí, no duplo sentido que essa expressão possui. Essa conclusão, ela remete ao lugar onde eu começo a estruturar meu argumento, mas também remete a um ponto do qual eu quero me afastar para poder fazer uma qualificação etnográfica do que, a essa altura, aparecem para nós com essas alternativas infernais. Numa visita que fiz ao campo cinco meses atrás, já no meu primeiro reencontro com alguns de meus amigos, essa questão da economia da cidade apareceu. Um deles me falou, então, dessa nova mineradora, uma outra mineradora diferente dessa que eu mostrei, uma mineradora que chegou na região trazendo algum otimismo, renda e emprego à cidade com as obras para a instalação de uma gigantesca mina dedicada à exploração de terras raras. Quero conceder alguma atenção ao modo como ele estruturou o seu argumento. Recorrendo a imagens bastante comuns por ali, ele me dizia, André, uma empresa como essa ajuda demais a cidade, movimenta as coisas. Basta olhar para as ruas, essas mais de 300 caminhonetes circulando para cima e para baixo. Pensa só no que isso significa para as oficinas e os mecânicos da cidade em termos de trabalho, de renda gerada. Em primeiro lugar, está explícita aí uma maneira de conhecer e avaliar que, mesmo sendo disseminada e comum hoje em dia, merece alguma atenção. Meu amigo dimensiona os benefícios trazidos por essa mineradora indicando como suas atividades extravasam seus domínios estritos. A riqueza por ela produzida gotejando na direção de outros sujeitos e agências. É isso, no exemplo dele, o que se passa com essas oficinas, borracharias, locadoras, lava-jatos e postos que, tendo a oportunidade de oferecer serviços para essa empresa, se inserem assim na sua cadeia produtiva ou na sua cadeia de suprimentos. notem desde já que essa maneira de seguir e conhecer as atividades de uma empresa através dos gotejamentos e encadeamentos que ela produz não está restrita aos seus entusiastas ou àqueles interessados em conseguir alguma renda com ela. O meu amigo que fez aquele comentário é ele próprio o experiente liderança do movimento de atingidos por barragens da cidade. Ele vem há décadas como tantos outros militantes e ativistas mundo afora se servindo dessa atenção aos efeitos em cadeia de certas atividades econômicas também para pensar os malefícios delas. Esse tipo de lógica não é estranho de modo algum a nós hoje em dia. Quando a gente fala da pegada ecológica da cadeia do minério ou quando os países europeus pressionam o Brasil por um aperfeiçoamento da rastreabilidade dos produtos do agronegócio estamos diante dessa prática de conhecimento organizada pela atenção ao que ocorre ao longo dessa sucessão de etapas e lugares pelos quais e através dos quais circulam insumos mercadorias rendas. Não é de todo surpreendente que esse tipo de atenção às cadeias e circuitos tenha se disseminado e popularizado em função de transformações nas formas de produção das grandes empresas ao longo dos últimos 40 anos. Aquilo que a antropóloga americana Anna Tseem chama de supply chain capitalism capitalismo da cadeia de suprimentos ou da cadeia logística se objetiva nessas terceirizações e subcontratações tão familiares aos meus interlocutores seja na sua condição de trabalhadores desses empreendimentos ou na de atingidos por eles. Daí a sagacidade microeconômica da atenção focada no que se passa em lugares como as oficinas mecânicas de Minasul. Há de fato uma significativa demanda por reparos manutenção limpezas balanceamentos e cuidados dessas caminhonetes quatro por quatro os únicos veículos nos quais consultores gestores engenheiros e técnicos concebem se movimentar por aquelas bandas. Além disso e como já sugeri a atenção ao deslocamento destes últimos gera rumores fofocas debates expectativas a respeito de potenciais oportunidades econômicas. É a Vale que está vindo para Minasul Os Chineses enfim estão chegando? Mas seria simplista argumentar que a atenção que tais veículos recebem se reduz a essa dimensão econômica pois essas caminhonetes quatro por quatro são verdadeiros objetos de adoração por esses que por parte desses que como meu amigo passam os dias os monitorando muito mais do que indicadores de oportunidades de emprego ou índices de classe social esses veículos usufruem de um potencial singular em um mundo onde o movimento é uma das mais relevantes metáforas da vida social ideias e práticas veiculadas por essas picapes promovem concepções a respeito de como deslocando-se com elas alguém se relaciona com o ambiente a paisagem a terra diante de sua potência as resistências e eventuais bloqueios oferecidos pelos caminhos são facilmente ultrapassáveis a própria ideia de caminho sendo no limite relativizada qualquer terreno pode ser percorrido e feito via sobre qualquer cerrado ou mato baixo se passa por cima expressa-se aí uma truculência desbravadora pioneira conquistadora que por ali está longe de ser incomum e que é num projeto como dessa nova mineradora mais uma vez vitalizada e reinventada contrapondo e matizando essa truculência e às vezes se compondo com ela essas máquinas criam também os meios por onde se realizam outros desejos por velocidade por perícia por manobras por aventuras por viagens por horizontes abertos as picapes indicam assim algo do que meus interlocutores compartilham com seus superiores e patrões no trabalho por outro lado elas se prestam para que sejam explicitadas dificuldades e desigualdades experimentadas em canteiros de obras plantas e minas Brasil afora para meus interlocutores deslocar-se num veículo feito esse é o contrário de andar de pé expressão que por si mesmo e sem maiores adjetivações serve para designar a condição sofrida de alguém uns andam de pé debaixo do sol quente fazendo trabalhos brutos e grosseiros sob os desmandos de engenheiros encarregados outros deslizam na maré mansa na sombra no motor essa formulação nativa ela é sugestiva literal e metaforicamente o contraponto ao trabalho no motor é o trabalho na foice passa por favor mas fatinha aparecida minhas duas melhores amigas de Minasul não tem muita paciência para essas histórias onde os veículos tem tanto protagonismo estão volta e meia se interrompendo mulheres de meia idade elas são moradoras de uma periferia urbana povoada por crianças adolescentes idosos mães e aposentados de todo tipo incluindo entre esses últimos os tantos que ainda jovens tiveram sua saúde deteriorada em minerações e canteiros de obra mundo afora as duas sabem que os desejos e as pesquisas associados a esses veículos e suas cadeias tem sua relativa circunscrição estando concentrados em certos circuitos organizados por transações que envolvem sobretudo able-bodied males able-bodied males os indivíduos do sexo masculino fisicamente aptos familiarizei-me com esse termo numa literatura marxista hoje meio deixada de lado sobre a reprodução da força de trabalho migrante recorro aqui a ele de uma maneira meio apressada para clarificar para vocês os contornos de algumas diferenças operando no interior do grupo que estudo sobretudo no que diz respeito aos privilégios desses homens fisicamente aptos os que podem pleitear um emprego numa firma ou um bico numa borracharia passam essas diferenças é claro são fontes de conflitos familiares dilemas pessoais e dramas amorosos já escrevi muito sobre isso mas ao invés de investir numa análise sociológica dessas relações no tempo restante que tenho aqui quero me servir dessas diferenças e tensões como ponto de partida para examinar outras modalidades e sentidos dos movimentos e das práticas de conhecimento que lhes são correladas sempre tive a impressão que minhas amigas interrompem aquelas conversas centradas na economia e nos veículos enquanto pessoas maduras ou melhor pelo incômodo com que lhes parece haver de juvenil e leviano nessas histórias elas agem assim nem tanto para repreender moralmente os que as contam mas guiadas por imperativo de ordem cosmológica ou política a necessidade de lembrar a si próprias e a todos os envolvidos que há algo mais em jogo nos movimentos do que os modos de se deslocar espacialmente andando de pé ou numa relux a necessidade de lembrar que há mais em jogo nos movimentos do que as andanças de quem sai no trecho trabalhando ou aventurando mundo afora passa por favor próximo aqui é o momento então de lembrar que o movimento tem também o que alguns antropólogos do campesinato tem chamado de sua dimensão intensiva com isso queremos dizer que os movimentos se relacionam não apenas a deslocamentos geográficos passíveis de serem apreendidos em termos de distâncias espaciais ou de outras medidas extensivas mas eles se referem igualmente a agitação excitação ou turbulência de um corpo um lugar ou uma circunstância falamos assim do frenesi de uma cidade que se agita e que fica particularmente movimentada no tempo da política ou então dos movimentos e paixões causados pela irrupção de determinada atividade produtiva por exemplo a chegada recente dessa mineradora chinesa de terras raras a que tem feito circular aquelas 300 picapes pela cidade e percebam que o que ocorrerá nesse caso em muito se aproxima do que experimentou o povo de Minasul diante do garimpo do ouro da exploração da caciterita ou durante a construção das três usinas hidrelétricas em todos esses casos estamos diante de febres de atividades que bruscamente tomam de assalto da cidade estourando categoria nativa é essa mas que são temporárias e aceitas e percebidas como tais o movimento e a renda e o emprego e as picapes trazidos pela mineradora chinesa todos sabem esse movimento durará no máximo mais um ou dois anos o tempo suficiente para que fiquem prontas as escavações e instalações industriais necessárias para instalação de minério uma vez funcionando a pleno vapor essas instalações engajarão um número ínfimo se comparado com os que estão hoje imobilizados o que ocorrerá então muito provavelmente é que novamente o movimento vai diminuir muitas pessoas irão embora a cidade vai parar as ruínas e prédios abandonados vão novamente proliferar num certo sentido poderíamos dizer que trato aqui de algo que a gente conhece desde o Marx falamos das oscilações inerentes ao funcionamento da economia capitalista que eles são imanentes especificando um pouco mais meu argumento eu poderia dizer que eu falo dos altos e baixos associados a atividades extrativistas particularmente predatórias e intensivas em recursos naturais bem como das condições institucionais e políticas que as regulam as incentivam e as fazem proliferar ainda com essa especificação colocar a questão nesses termos é etnograficamente insatisfatório o que realmente interessa é pensar esses processos imperativos a partir das categorias e experiências dos meus amigos e das minhas amigas sobretudo considerando como eles movimentam e conhecem essas realidades quero argumentar que essas oscilações e instabilidades não são preponderantemente econômicas e é isso que eu vou tentar descrever aqui o caráter dos movimentos que contextualizam e dão sentido a essas atividades produtivas e aos efeitos e impactos gerados por ela para me ajudar nessa tarefa aqui eu me amparo em uma bela etnografia recentemente publicada por um antropóloga que é minha parceira já há alguns anos a Daniela Perruti também faz pesquisa ali no norte de Goiás no município vizinho a Minassu junto aos Magalhães uma família calunga esses quilombolas são então parentes não tão distantes assim de vários dos meus amigos uma séria questão enfrentada pela família Magalhães diz respeito a como habitar o deserto como viver nesses lugares que estão volta e meia na iminência de desaparecer se transformando em cidades que acabam em cidades de aposentados em cidades mortas como a família Magalhães também muitos de meus conhecidos são perseguidos por esses receios de que tal ou qual cidade acabe dentre os abundantes relatos sobre lugares que tiveram esse destino possuem destaque ali as histórias sobre o que houve com os povoados de Amaro Leite e São Félix surgidos do norte de Goiás na primeira metade do século XVIII em função do garimbo esses arraias se despovoaram após o esgotamento do ouro até que deles não sobrasse senão um monte de ruínas que encantam e assombram o povo da região até hoje lugares sem perspectiva de trabalho e melhora são lugares que se despovoam que tem cada vez menos gente e menos movimento menos gente gera menos movimento menos movimento traz menos gente e cessando o movimento se esvace a vida no sentido de que a manutenção e a criação das relações e dos encontros o que está em xeque daí a importância que a família magalhães atribui a esse terceira amizade que evoca todo um conjunto de saberes e fazeres relativos à produção amigueira dessas relações com parentes e vizinhos com vivos e mortos com humanos e não humanos estão inclusos aí é claro os vínculos com as pessoas de fora do governo e das firmas e também com os históricos inimigos dos magalhães esse é um povo particularmente competente para via quitutes e hospitalidades amansar e manipular pistoleiros e grileiros se a amizade foi parar no título da tese da Daniela a maternidade foi parar no título da minha não apenas pelo protagonismo de mulheres como minhas interlocutoras aquelas da foto mas por que eu estava interessado em explorar o que sempre me parecia uma contradição a insistência das pessoas em se referir àquela mineradora de amianto como a mãe de Minasul mesmo quando essas mesmas pessoas falavam das violências crueldades mortes e sufocamentos provocados por essa empresa naturalmente e como ocorre em outras localidades do país surgidas em função de empreendimentos feito esse o recurso ao vocabulário do parentesco pode ocorrer para indicar que essa localidade nasceu e cresceu em função do empreendimento ou para sugerir que ela está fadada a permanecer umbilicalmente ligada a ele mas há algo mais no recurso a essa expressão pois ao ser descrita como a mãe de Minasul a empresa permanente funcionando na cidade desde seu surgimento está sendo contrastada a aquelas outras atividades produtivas marcadas pelo seu caráter efêmero a mãe nesse sentido é quem permanece e ao permanecer mantém o movimento e a vida à sua volta se a Sama é comparada a uma mãe é também porque com essa última ela possui a capacidade de quase literalmente segurar as pontas capacidade de manter junto de impedir mitigar ou suavizar a dispersão das pessoas e coisas a fuga generalizada de tudo e todos pelo mundo passou é nesses termos que está colocada a permanência de minhas amigas na cidade bem como o modo como elas constituem e movimentam suas casas para concluir então eu queria falar dessas casas também para tangenciar certos motivos de que trata esse seminário seminário eu estou pensando aqui sobretudo naquelas ecologias dissidentes presentes no título do seminário que nos convidam a atentar para outros e menores modos de habitar o mundo voltamos à questão crucial que a Ana de Sing anunciou como criar a vida no meio das ruínas a gente sabe que esse radical óicos do termo oicologia ecologia ele compõe também o termo economia ó economia significando em grego casa uma ecologia dissidente poderia ser aquela esboçada a partir de uma brincadeira com essas palavras a gente buscando então umas pontas sereletes onde não apenas as economias comecem a variar mas também nosso próprio entendimento do que pode ser uma casa algumas palavras então sobre as casas das minhas amigas ou melhor sobre o modo pelo qual elas essas casas agenciam configurações de casa configurações de casas peculiares quando o antropólogo haitiano Louis Marcelin elaborou essa ideia de configuração de casa ele nos convidava a olhar para casa não como um ente isolado mas como parte de uma rede de unidades domésticas interrelacionadas entre si constituindo essas redes e essas casas nós sabemos a troca e circulação de coisas várias dinheiro comida problemas crianças cuidados serviços espirituais no que se refere as minhas amigas suas casas se inserem também numa trama de relações de interdependência com outras unidades mas essas outras unidades não são exatamente casas são antes lugares onde as pessoas moram a distâncias várias provisório temporariamente quartinhos e cômodos alugados alojamentos e dormitórios barracos e barracas em acampamentos e aqui eu retomo a essa que sempre foi a minha chave privilegiada para pensar esse universo chave essa que hoje eu tentei deixar em segundo plano as andanças do povo de Minasul os movimentos desse povo enquanto deslocamento geográfico essa é a chave privilegiada pela qual eu venho há 15 anos trabalhando esse universo eu não sei isso ficou claro o suficiente na minha apresentação de hoje então eu queria reiterar aqui a existência de imbricações muito relevantes entre aquelas atividades econômicas temporárias e as formas de mobilidade espacial das pessoas o povo que habita e constitui aqueles desertos e paisagens febreis esses lugares que alternam tempos de agitação de vida parada é também um povo que se percebe como desenquieto andado trecheiro tal como seus pais e seus filhos meus amigos se sentem fadados a e desejosos de rodar o mundo de se mover de ir embora de viajar de mudar de casa de emprego de família muito rapidamente a gente pode então pensar então alguns contextos nos quais se dá a distribuição desse povo mundo afora eu cito por exemplo o circuito migratório dos grandes projetos de desenvolvimento barragens no Rio Madeira no Xingu em Angola os garimpos de ouro na Amazônia ou os mercados de prostituição na Suíça e na Espanha voltemos assim a tratar das casas que eu quero destacar quero destacar como nas configurações que ela constitui a casa da minha amiga Fatinha está atrelada a casas entre aspas que podem estar localizadas na Amazônia foi o que se passou quando o genro de Fatinha foi trabalhar na construção de Belo Monte mas isso ocorreu num período específico e limitado e se olharmos para um intervalo de tempo mais amplo vamos perceber que foram inúmeras e diversas essas casas provisórias as que estiveram ligadas à casa propriamente dita de Fatinha acho que é o último um outro exemplo então nos anos 80 e 90 a casa de Fatinha na cidade esteve atrelada numa configuração aos acampamentos nas beiras dos rios onde seu marido e outros parentes na beira do rio Tocantins ficavam quando no garimpo de ouro posteriormente foi a outro acampamento que essa casa se articulou aquele montado pelos atingidos por barragens que também assim reivindicavam indenizações junto às usinas hidrelétricas que os havia prejudicado ressalto que em configurações como essas fica evidente o fardo e o poder dessas mulheres que são capazes de manter suas casas de pé e que erigem assim contrapontos de permanência e duração diante das instabilidades e errâncias predominando ao redor dito isso não surpreende que essas casas tenham um papel político significativo desmantelada a estrutura formal do movimento de atingidos por barragens de Minasul durante o governo Bolsonaro foram elas essas casas que acolheram e mantiveram organizada o povo associado a esse movimento social recorro a esses exemplos pelo que eles nos revelam sobre as artes de habitar a que tem recorrido meus amigos para se virar diante dessas escavações e inundações volta e meia se intrometendo em suas vidas meu primeiro ponto é que essas artes de habitar ruínas e refúgios são indissociáveis de saberes e fazeres relativos aos movimentos ou seja não há uma simples oposição entre o morar e o movimentar-se já que nessas artes a relação estabelecida entre a permanência e a mobilidade é da ordem da composição as permanências e mobilidades se conjugam ou complementam antes de se oporem ou excluírem essa composição pode se dar num plano diacrônico que a gente sabe há tempos os estudos os estudos do campesinato mostraram quão fundamentais podem ser as migrações para a reprodução das famílias camponesas para que elas fiquem na terra portanto e sabemos do papel desempenhado pelas viagens pelas marchas pelas formarias políticas o termo é do João Pacheco de Oliveira para que camponeses indígenas povos e comunidades tradicionais via ação coletiva e diante do estado pudessem assegurar seus territórios essas práticas de mobilidade longe de assinalarem algo como desenraizamento ou perda desses territórios revelam-se fundamentais para a manutenção desses últimos mais relevantes para nós hoje seriam aqueles agenciamentos e tecnologias onde as permanências e as mobilidades se articulam em composições sincrônicas provocando meus colegas que estudam as casas e que parecem esquecer que esse está longe de ser o único lugar onde as pessoas moram eu costumo citar a historiadora Laura de Mello e Souza que propõe a noção de formas provisórias de existência para descrever o modo de vida nos caminhos nas fortificações e nas fronteiras desse mundo sempre em movimento as palavras são dela dos interiores e sertões do Brasil colonial ressaltando assim a relativa raridade da casa enquanto modo de habitação nesses universos essa autora enfatiza os esforços para em lugares e situações os mais diversos abre aspas recriar a domesticidade e organizar mesmo que de forma provisória os hábitos reguladores do cotidiano parafraseando o filósofo Gilles Deleuze eu diria que quem se lança no mundo indo de encontro a ele arriscando uma improvisação faz isso assoviando uma canção que foi aprendida na sua terra natal quem sai no trecho traz consigo sempre algo que trouxe de casa um jeito de temperar comida um modo de falar fotos ou amuletos essa poderia ser uma definição bastante rigorosa até do que é um movimento de desterritorialização para esse autor estamos aí diante de um momento de uma prática de criação algo é deslocado e arrancado do seu lugar tradicional e enfiado um novo agenciamento mas esse mesmo termo desterritorialização assumiu um outro sentido para nós nas lutas e pesquisas relativas a barragens e minerações ele evoca os deslocamentos forçados por empreendimentos feito esses bem como as destruições que eles operam de naturezas culturas comunidades vidas eu desconfio que as pessoas de que falo aqui lidam e aceitam a incongruência existente entre esses dois sentidos do termo com mais desenvoltura que nós antropólogos e cientistas sociais e para terminar terminar mesmo uma palavra sobre o manejo do tempo ou dos tempos o David Graber recentemente falecido costuma insistir nas aberturas de horizontes que as variações sazonais possibilitam daí também aquelas potencialidades e inovações atribuídas ao tempo da política e aos tempos das festas com suas efervescências e liberdades mas as coisas se complicam diante de variações de clima não sazonais naquelas circunstâncias em que as pessoas se veem obrigadas a esperar para saber o que vai acontecer essas cidades desertas assombradas e ansiosas por caminhonetes são lugares de espera e aí novamente os dramas e as astúcias se conjugam uma das mais temidas manifestações do cativeiro é justamente essa condição de espera característica dos que sentem sua vida e a si próprios parados vendo-se presos numa cidade que está ela própria parada e estando impossibilitados de partir por estarem velhos doentes ou terem família uma pessoa que teve sua vida prejudicada por um evento como a construção de uma barragem pode assim se defrontar com esse paradoxo os canteiros de obras que voltam para uma cidade para a construção de uma nova barragem podem criar as condições para que essa mesma pessoa encontre uma saída para seus impasses justamente porque uma cidade novamente movimentada aumenta a probabilidade de que ela se movimente também recriam-se também as condições para outros cativeiros é claro o marasmo da espera se confunde então com a apreensão de um momento oportuno para dar o golpe para dar o bote o famoso kairos grego sem muita romantização há que se reconhecer que aqui estamos sim diante das armas dos fracos de quem age no terreno do outro de quem está sempre fazendo da necessidade de virtude aceitando pragmaticamente as circunstâncias que lhes são impostas para tentar extrair de uma sorte madrasta as suas condições de existência essa fórmula acho que alguns de vocês sabem é do Marshall Salles foi só quando Minasus se movimentava com dinheiro que fluía de Belo Monte que a parecida enfim conseguiu realizar seu sonho transformando seu barraco de madeira numa casa de alvenaria com os minassoenses construtores de barragens investindo pesadamente em imóveis na cidade a parecida pegou carona no boom imobiliário que transformava sua vizinhança o caminhão contratado para levar areia até uma construção grande próxima lhe fornecia uma caçambada a custo menor ou mesmo de graça o mesmo se passava com as máquinas para a realização de uma terraplanagem ou com um empréstimo temporário e rápido depois do expediente de um batedor de piso coletora e acumuladora contumaz a parecida se aproveitou também de muito material que sobrava de outras obras e sabe-se lá de que outras coisas descartadas pelos vizinhos melhorando de vida num mundo dominado por engenharias não estamos tratando exatamente da bricolagem o que se oporia àquelas engenharias na formulação clássica do Claude Louis-Strauss comparados aos bricolés desses antropólogos meus interlocutores têm um grau de liberdade a menos no sentido estatístico do termo seus fins estão subordinados aos meios aquilo que eles conseguem amealhar mas eles têm também que ter faro e sensibilidade para o que pode indicar mudanças de clima e temperatura e tem que ter sorte e capacidade de sobreviver para esperar até lá e então talvez agir melhor sim curiar e ficar atento àquelas caminhonetes obrigado Aplausos 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 Muito obrigada André Agora estão abertas as inscrições para as perguntas para comentários Alguém se prontifica se quiser escrever esse papel também Aplausos Bom Enquanto vocês já querem Eu já ia lançar uma linha Não pode vir não Pode vir É falta de educação A mediadora fazer a pergunta primeiro Bom dia Bom dia a todos e todas Obrigado pela sua apresentação Fiquei pensando aqui É É É Fiquei pensando aqui o meu sua apresentação e viajando né com vocês Esse é um dos nossos principais sabedores que eu quero até comer pessoal da turma produzir essa ambiência né fazer o leitor e aí você começou a falar das ficadas e aí acontece o problema de toda essa equipe que se mobiliza para cada cidade viagem independente do terreno a partir das ficadas eu fiquei pensando no que você aponta no final que é o tempo eu aí eu queria meio que você já respondeu mas eu queria reforçar porque o tempo né essa sensação do tempo e tudo é algo que está aparecendo na minha pesquisa e a impressão que fica é que essa produção né dessas apurações de toda essa infraestrutura ela é essa aceleração desse tempo que as picapes na tua narrativa as picapes trouxeram muito bem né elas são pelosas elas atravessam todos os ambientes e aí depois o que fica principalmente nessa questão e aí com os mapas que você projetou ali falava da UAB Estreito eu trabalhei com o professor do Instituto lá na Tocantins e eu tive a oportunidade de orientar o TCC agora do PBA Timbira eles foram atingidos pela barragem do Estreito e eu avalei um outro projeto também um outro TCC que falava sobre essa demanda e eu fico pensando né o que o capitalismo nesse sentido produz né essa aceleração né e aí já uma ansiedade com todas essas coisas né ansiedade bem ampla nesse processo que você falou né vai ser esse tempo de construção de toda essa estrutura e acelera né a população eles passam a viver naquela demanda e depois o que fica é inclusive a desaceleração porque aí eu fiquei pensando nas barragens e alguns autores vão falar né infelizmente o rio do artismo tá cheio de barragens e aí o que fica são aqueles lá que desacelera inclusive o rio né a vida então eu fiquei pensando muito nesse movimento com o tempo e depois você trouxe os caróis né que é um que eu já comecei em construção e eu fiquei pensando muito nisso né como que o capitalismo está produzindo também essa sei lá distorção do tempo né manipulação do tempo e como isso afeta as pessoas e aí me pareceu muito próprio né você falar que as pessoas estão querendo estar no trecho que elas querem viajar pra mim é isso né mas eu queria ouvir um pouco você essa sua impressão do tempo dessas questões de atividade mas eu me gostaria de fazer perguntas nesse logo você pode vir aqui por favor se puder se apresentar Bruno bom dia eu sou estudante da FIT de jornalismo mas assim eu entendo eu acho que aqui foi passada aqui foi falada mas os meus questionamentos são mais a questão do que a gente pode fazer pra viver essa situação realmente no sentido de aplicar políticas públicas incentivar a inserção desse pessoal que vive nessas condições de trabalho de existência na sociedade mesmo como pessoa que ela possa se enjarar como indivíduo e que se instancie dessa condição generalizada que ela é condicionada é seria isso por seu nome? exato bom? exato mais alguém gostaria de fazer a pergunta? temos perguntas no chat? só comentários comentários a gente muito obrigada pela fala por agitar as nossas ideias reflexões dúvidas eu fiquei muito fascinada com essa última descrição da como era o nome dela da dúvida? da fatinha ou aparecida? aparecida e de como aparece esse caráter contingente de uma sorte uma má sorte diriam os meus interlocutores da Marquinhos ou de uma sorte madrasta de como ela consegue viajar pegar a carona como tu falou nesse fluxo dessas coisas dessas materialidades dessa casa que ela constrói do barraco que era algo efêmero e a alvenaria que remonta a outro caráter temporal e todas essas coisas que ela vai acumulando também tu daí vem enquanto uma acumuladora um pouco mais me perguntar se isso modifica de certa forma a perspectiva dela de mobilidade de movimento porque todas essas essas coisas elas implicam ou melhor nos fazem pensar que se mover talvez já não seja realizado já não seja o movimento já não seja realizado da mesma forma que sem todas essas coisas e a própria materialidade da casa também remete a uma certa vicidez digamos assim então me perguntar mais nesse sentido como essas pessoas veem o próprio a própria mobilidade depois dessas possibilidades todas de agregar mais coisas às suas vidas já tem tanta coisa boa ótimas questões Bruno é um perigo me fazer uma pergunta feita essa aceleração capitalismo não sei se vocês viram eu sou formado em economia então sou professor no departamento de sociologia eu posso responder como economista como sociólogo aí é muito fácil ah o capitalismo não é a resposta que nos interessa então tem uma coisa que eu acho que seria interessante que é pegar essa expressão que você usou e não considerar isso a resposta a aceleração produzida pelo capitalismo é um ponto de partida o que a gente como etnógrafo tem que fazer é estudar e etnografar as acelerações disso ou daquilo e perceber como e descrever essa ou aquela aceleração colocar no plural essa estratégia etnográfica não encarar isso como uma resposta mas como um ponto de partida um bom ponto de partida para a gente começar a trabalhar e para investigar de fato como concretamente isso acelerou aquilo desacelerou então eu acho que aí a gente pode encontrar um material rico para pensar os processos as dinâmicas os efeitos desses empreendimentos não sei se a gente vai chegar necessariamente numa formulação sobre as temporalidades do capitalismo mas não é o que mais interessa já tem muito blá 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 sobre isso mas eu acho que você eu gostei da sua pergunta porque você foi num termo que me é muito caro eu acho que um etnógrafo das mobilidades como eu está interessado não apenas nos deslocamentos mas na derivada primeira a aceleração aceleração é movimento que se intensifica se desintensifica e eu acho que aí a gente está diante de chaves etnográficas interessantes para pensar essas dinâmicas no que se refere às casas às empresas entre os empreendimentos e não vou te responder mais nada senão vou falar bobagem esse problema é tão sério e é o que eu tentei fazer no final do meu artigo claro voltar ao problema das temporalidades isso aqui é o Durkheim essa coisa da efervescência das festas dos tempos excepcionais mas já está lá nesse Durkheim das formas elementares da vida religiosa essa pista ele sacou opa tem algumas circunstâncias onde as pessoas se agitam ficam frenéticas aceleradas qual é o nome disso? festa ritual aí ele não precisa achar que a sociedade está se construindo mas ele identificou ali certos eventos que nós antropólogos sabemos são bons para burro para a gente se envolver e pensar festas rituais momentos de encontros de agitação o Isaac me perguntou Isaac o que fazer não tenho como te responder não sei nem acho que me cabe mas o que fazer para remediar essa situação você vê as referências políticas públicas eu eu passei seis anos sem ir a Minasul e quando eu voltei a Minasul ano passado em setembro a gente já tinha governo Temer governo Bolsonaro e eu pude por exemplo um exemplo muito concreto ver o que que significou o desmantelamento da Conab a Companhia Nacional de Abastecimento então assim esses anos de Temer Bolsonaro e de desmantelamento dessas políticas que a gente ali 15, 10 anos atrás a gente nem valorizava tanto quem é que a Conab isso é mas eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido que eu pude presenciar na prática eu pude presenciar ali no campo como importam as políticas públicas então é uma resposta trivial insatisfatória eu estou pensando na Conab porque agora todo mundo sabe como a fome aumentou nesse país e claro que não passa exclusivamente pela Conab por esse órgão específico mas tem sido uma das frentes nas quais o governo Lula está agindo porque sabe que é importante atuar com esse tipo de política ali em Minasus estava associado à distribuição de cesta básica e isso que é engraçado porque a gente 10, 15 anos atrás a gente até acadêmico de esquerda problematizava isso é política assistencialista estou querendo dizer que a solução é distribuir cesta básica mas que a ausência de uma política de distribuição de alimentos de cesta básica tem efeitos pavorosos na vida das pessoas e eu acho que de alguma maneira essa pergunta do Isaac tem a ver com esse ponto indira essa formulação que eu extraí do Marshall Sarmes que ele fala então sobre os povos que souberam extrair de uma sorte madrasta as suas presentes condições de existência ele está aí lidando justamente com esse problemão que a gente enfrenta que é considerar como diante do capitalismo diante do colonialismo diante desses processos que expropriaram e afetaram essas pessoas como é que elas mantiveram alguma autonomia alguma capacidade de gerenciar suas próprias vidas de definir então essa é uma fórmula me parece muito sagaz essa essa questão da da gente investigar essas habilidades pragmáticas das pessoas para para sobreviverem não apenas assim quanto corpos biológicos mas sobreviverem persistirem culturalmente né ou culturalmente entre aspas e tem tem aqui um pragmatismo meio tristonho que é justamente o que eu estou tentando trazer para vocês ao falar dessa vida no meio das ruínas sabe aqui é não tem muito espaço para romantização ou para aqui a gente está diante de uma galera que já foi expulsa algumas gerações dos seus enfim de outros modos de vida de outros locais que tem que se virar aí no meio diante dessas realidades e aí é que entra eu acho que uma questão crucial que é o problema da mobilidade essa essa sobrevivência essa vida nas condições adversas ela se expressa de uma maneira exemplar uma expressão relativamente trivial que é o correr atrás o que é o correr atrás é o correr atrás a ideia do movimento de tem que correr atrás tem que estar em movimento porque e para a casa é isso a construção da casa ela depende dessa iniciativa dessa mobilidade dessa dessa desse incessante movimento que termina por caracterizar o modo de vida mas que é muito exaustivo e eu vejo hoje minhas interlocutoras que estão lá beirando seus 50 60 anos de idade a essa altura da vida as pessoas estão muito cansadas porque é uma vida muito difícil de correr atrás do tempo inteiro mas elas persistem então eu já explorei essa ideia essa categoria do correr atrás outros etnógrafos fizeram isso Antoinade a voz escreveu lindas páginas sobre como essa imagem a imagem do correr atrás ela é relevante para pensar essas práticas de pessoas que em condições certamente não favoráveis ainda assim não esmorecem e continuam buscando seus sonhos e certa metida eu acho que termino aqui isso que é o que o Marshall Salles ressalta elas não ainda algo de agência de autonomia de capacidade de escolha de dignidade então é questões difíceis essas vocês trouxeram não mas isso é uma estabilização digamos do corpo o sonho o ideal isso é muito claro nas falas das pessoas os sonhos que poucas delas vão conseguir atingir se expressa também através de categorias associadas a ideias de movimento o meu sonho é descansar é quietar um dia poder quietar ter minha própria casa ter minha aposentadoria o Luiz Fernando Dias Duarte escreveu belas páginas sobre o significado da aposentadoria como uma espécie de prêmio o prêmio ou de bem que possibilita justamente após uma vida de trabalho duro exaustivo um merecido descanso então esse sonho sabe com descanso no fim da vida isso está muito fortemente associado a própria casa própria um lugar onde eu possa deitar a cabeça no travesseiro tem uma série de imagens do catolicismo popular subjacentes a isso no próprio cristianismo você tem muito essa ideia de que o final da vida o término da vida no céu em outro canto você vai ter direito a descansar das atribulações da vida então a gente está falando desse descanso merecido no fim da vida só que ainda durante a vida então uma aposentadoria uma casa própria alguma coisa dessa possibilita esse pessoa não ter mais que aos 60 anos de idade com uma série de problemas de saúde ter que estar correndo atrás o tempo inteiro bom dia a todos eu sou de Ojas do lado natural do sul e agradecer também a possibilidade de poder ouvir você falar e viajar junto com o colega por essas imagens tão bem escritas e acho que as ilustrações acabam estabelecendo umas conexões acho que foi muito interessante a medida que você senta nas picaps ele cria delas um veículo para tecer e chegar nesse chão de você chega aqui óbvio muito numa conexão com o Mato Grosso do Sul acho que que é muito interessante o quanto que as picaps aqui no centro-oeste como um todo elas sintetizam um lugar de totalidade e esses dias recebeu uma amiga de Fortaleza ela ficou espantada com a quantidade de camionetes que tinham no Mato Grosso do Sul e claro com o agronegócio e daí eu acho que são diferentes contextos de exploração e de exploração capitalista a mineração mas o agronegócio numa escala predatória como o Mato Grosso do Sul coloca muito dessas populações vulneráveis nesse entre que você anunciou no começo eu tenho dedicado um trabalho nos últimos anos com os caiuá e com os guaraní na região da Cândida do Arcos muito também sobre o efeito dessa aceleração provocada pela mudança da economia produtiva do campo você sai do fim dos anos 80 dos 90 por uma pecuária extensiva por uma produção de commodities então essa devassação ambiental ela também é uma dimensão sintomática dos problemas que envolvem as reflexões e acho muito tem uma coisa que você falou no começo que eu queria ouvir um pouco mais de ti que é dessa controvérsia ou dessas dimensões da aliança e dos problemas que ela tem dos militantes que estão ali você até usou uma repórter na fala do professor seu que ele fala sobre o problema de viver a sombra de um grande empreendimento e acho que isso também interessa muito porque também é algo que vejo muito no momento político que caiu agora ali claro as alianças com a negociação muito menores mas fundamentalmente com o Estado o Estado é ciente problemático na relação de mediação entre essas questões que envolvem essas circunstâncias políticas diante desses arranjos de pura simetria e aí acho que queria ouvir mais um pouco de ti sobre isso eu acho uma coisa boa para pensar pode fazer mais ah no chat quer fazer Emília é do Bruno? quer fazer a pergunta do Bruno e a sua Márcia? não é a sua no comentário sim lá aí você já faz a pergunta que está no chat também até isso temos temos o chat Olá bom dia agora eu gostaria de a gente posicionar eu gostaria de fazer um comentário primeiro eu gostaria de agradecer pela fala e fazer um comentário que eu fiquei aqui pensando na minha pesquisa a partir do que você trouxe e aí eu me lembrei de uma coisa que a minha mãe sempre fala e que está na minha pesquisa que é viver tolando de dentro quando você falou sobre a questão de correr atrás tolando de dentro que é um termo que minha mãe sempre usou desde quando eu era pequena e que o quanto isso é exaustivo né o quanto é esse correr atrás esse viver tolando de dentro mesmo quando as pessoas insistem em dizer que não é o nosso lugar que não é o nosso espaço o quanto isso cansa né e aí eu fiquei pensando nisso eu falei poxa isso daqui conversa com a minha pesquisa a minha pesquisa é sobre o racismo né sobre a educação quilombola antirracista e aí eu consegui fazer essa relação com essa fala que é muito potente que a minha mãe traz e que eu trabalho com ela na minha pesquisa me agradecer mesmo obrigada eu sou mestranda eu estou aqui a minha comunidade minha comunidade desculpa eu esqueci de me apresentar eu sou Márcia Rocha eu sou da comunidade quilombola de estrenas e eu sou orientando da professora Suzane e eu pesquiso a educação antirracista obrigado eu vou ler então a outra questão aqui que é do Bruno Carlos ele diz assim André bom dia tenho muito interesse nas histórias de lugares desmantelados pela mestria humana desejo ouvir mais sobre modos de existir e de insistir entre movimentos e ruínas aí mais embaixo ele fala quais caminhos para o fazer antropológico capaz de produzir conhecimento sobre as experiências do Churucen principalmente em um contexto onde o próprio pesquisador está contaminado Obrigada pode pegar eu acho que está melhor bom dia eu sou a Luís do Instituto de Psicologia 4 eu fiquei pensando tendo essas coisas da mobilidade quando a gente vê certas comunidades que tem relação mais com por exemplo lá do negócio eu vejo muita acervação das gerações novas de tentar ficar uma saída dali e eu queria saber como que é a perspectiva dessas novas gerações se elas se verem continuando nesse movimento das famílias ou realmente saindo em outros locais Obrigada mais ou menos depois de encerrar o bloco vou fazer uma pergunta que eu vou apresentar eu achei belíssimo né suas etnografias a narrativa nos permite acompanhar fiquei muito impressionado com aquela primeira imagem e depois como desfecho desenrolada a narrativa uma imagem feita por um engenheiro mas os seus interlocutores estão na imagem é brutal quando a gente vê essa representação da atividade mineradora pelo seu relato uma atividade que a gente repete muito isso extrativista capitalismo extrativista mas você mostra tem uma extração muito inquietante do movimento dessas pessoas da capacidade na força dela desses corpos masculinos aptos prontos para o trabalho e a gente poderia fazer vários tipos de inserção nessa reflexão sobre as consequências do capitalismo da mineração mas você faz a partir daqueles homens que trabalham nas opções seguindo da perspectiva do subalternizado o que ele tem a nos ensinar sobre esse movimento sobre as picapes e aí você coloca no plano dos movimentos e desejos aplicar uma imagem de um desejo o que captura o desejo e também pode ser uma captura de um cativeiro de uma quebra da movimento eu queria também saber um pouco mais André além desse movimento que pode ser pela empresa pela pela Sama pela mineradora o movimento que é mãe porque cria óbitas em torno de si mas eu também queria saber um pouco mais desses momentos em que esse movimento é interrompido o movimento das pessoas é interrompido é esterciado como você falou da referência do Catebeiro também em relação a isso eu fiquei pensando eu também trabalho no contexto de mineração a mineração de urânio em Catebeiro que é no sertão da Bahia sertão produtivo baiano é é um lugar também que vem expandindo extraordinariamente a mineração de ferro e todas as empresas lá tem também uma referência feminina é A Urana é A-I-R-B mas eles chamam de A Urana A Bavim A Renova que é a empresa do parque e óleo e eu fiquei pensando assim seria completamente impensável referi-las como mães eu fiquei pensando nisso até a insistência de chamar a empresa de Urana era uma forma de insistir na referência ao perigo a empresa ela é um veículo todo um aparelho de perigo e também um aparelho de captura é o Estado ele é o Estado ela é uma referência de autoritarismo ela se impõe ela também interrumpa são pessoas também que pensam os camponeses quilombolas de lá também pensam a sua vida como um movimento como uma luta permanente e se deslocam também em São Paulo e agora também para madrugos e eu fiquei querendo saber um pouco mais sobre o desejo o movimento das mulheres que se descreve o desejo e o movimento dos homens e a casa seria um lugar em que também participam de alguns movimentos diferentes dos movimentos inspirados ou provocados na primeira parte da sua narrativa pelas narrativas dos movimentos do crescimento da situação da atração de pessoas do emprego do trabalho do deslocamento pelo trabalho quer saber qual o desejo desses homens são os ficatos que movimentos elas elas acionam elas instigam elas impulsionam mais uma vez super agradecido por esse momento a narrativa do André é uma experiência a gente entra e fica até acabar obrigada André deixa eu começar pela Suzane a gente está conversando sobre isso já há algum tempo né Suzane não dá para simplificar e não faz sentido não é só por uma questão de respeito ao gênero mas aquele simplismo os homens querem estrada os homens querem sair as mulheres querem as suas casas como eu trabalho com mulheres em suas casas eu tenho que tomar cuidado com essa armadilha que é supor que o desejo das mulheres é o desejo só pelas casas delas então uma das coisas que eu tentei fazer aqui foi simetrizar a coisa todo mundo quer movimento ou imobilidades então que movimentos são esses que as mulheres querem que movimentos são esses que os caras querem e não apareceu tão nitidamente aqui mas esse meu recurso a ideia de movimento intensivo tem o objetivo de poder falar sobre esses desejos femininos que são desejos por encontros por agitação por afeto mas que não são necessariamente desejos domésticos ou seja talvez as mulheres queiram nas casas mais os encontros do que a casa em si e eu acho que é isso mesmo então é um desejo e isso tem a ver com a solidão feminina experienciada por exemplo pelas minhas interlocutoras uma delas é uma pessoa muito solitária porque todo mundo foi embora não vou entrar em maiores detalhes então isso é uma questão que eu quero pensar e o problema do desejo está muito próximo do problema do perigo se a gente sai daquelas chaves dicotômicas e se a gente pensa por exemplo na própria ideia do cativeiro e no que cativa no cativeiro naqueles perigos expressos pela linguagem do cativeiro a reflexão sobre o cativeiro tão presente na literatura da antropologia brasileira tão presente na fala das pessoas é também uma reflexão muito rica sobre os perigos e sobre a ambivalência complexidade dos perigos porque talvez eu acho quem melhor percebeu isso ainda foi o Otávio Velho naquele artigo do cativeiro da besta fera tem ali referência a veículos e ele lembra que o cativeiro não é apenas um perigo que vem de fora como seu orientador costumava dizer o Márcio Goldman é o perigo ele vem de fora mas ele também sobe de dentro ele está associado a certas fraquezas desejos o cativeiro está associado o cativeiro na imagem usada por ele ali ele chega através daqueles que abrem a porta para os vampiros é aquela coisa não é apenas uma violência vinda de fora mas é uma violência que a gente deixa de alguma maneira descuida e aí isso entra tem um descuido entra aí o problema que o Bruno evocou o Bruno é me orientando esse que fez a pergunta no chat o Bruno trabalha com uma situação muito parecida com essa pescadores artesanais na Baía de Guanabara que estão tendo problema com indústrias siderúrgicas flutuantes na Baía então é um cenário e o próprio Bruno se contaminou fisicamente então esse problema da contaminação ele está muito presente aqui para nós de múltiplas maneiras é o problema da contaminação biológica via urânio mas é o problema da feitiçaria é o problema desse mundo onde não há espaço para essa pureza que a gente às vezes deseja quando a gente fala dessas ambivalências dessas complexidades a gente está também evocando o perigo de tudo porque não dá para estabelecer fronteiras claras que delimitem aqui está limpo aqui está sujo então é eu não sei eu estou respondendo isso tudo inspirado por você também por essas nossas conversas e eu acho que aproveito e respondo o Bruno o Bruno está pensando um pouco nisso e bom deixa eu passar mas certamente estamos aqui diante das reflexões sertanejas sobre o perigo acho que nem ele sabe exatamente ele está melhor ele teve uma coisa um bicho não sei se eu quero falar isso em público ele está ali não acho que não vai ok ok Então, aí ele falou sobre o Cthuloceno, o Antropoceno, mas eu acho que o bacana dessas reflexões, isso está muito evidenciado na Anad Singh, é que não tem muita escapatória, a gente já está ali com o pé na lama, não tem como escapar, em alguma medida a gente já está imerso nessa confusão, então, esses sonhos de pureza, bom, estão alimentando os fascismos que pipocam aqui, o fascismo é produto também de um sonho de pureza, mas enfim, não vou entrar nesse papo agora, sem problema, mas é porque eu acho que aqui a gente está, pelo menos diante de alguns termos, Suzane, que são muito interessantes para a gente pensar. A contaminação já é interessante para a gente pensar, a pessoa de campo nesse lugar de vulnerabilidade. Não, sim, você trouxe vulnerabilidade. Vulnerabilidade num campo como esse, em contaminação. Nesses campos, pensa o lugar da contaminação e do contágio, por exemplo, em formulações que são caras a você e que são caras a mim. O lugar da contaminação e do contágio na reflexão delesiana sobre os deveres, as aberturas, os vazamentos, as impurezas. E a gente está aqui, enfim, em vários planos lidando com essas questões. É proliferante, mas vetor de morte. É, é vetor de morte, mas a vida e a morte não estão tão distantes quanto a gente gostaria que elas tivessem. Não sei, estou aqui especulando de uma maneira selvagem. É porque eu acho que temos, sim, questões importantes aqui e para tornar essa reflexão talvez mais madura, a gente tem mesmo que colocar nossos interruptores para falar sobre essas questões, para pensar. Suzane fez agora uma referência que me trouxe uma imagem desagradável, porque você mencionou a mineradora lá em cima e minhas interruptoras aqui embaixo. Eu nem tinha pensado nisso em termos das minhas ilustrações, mas tem uma coisa que me causa muita angústia porque eu sou de Minas Gerais, lá daquela terra onde romperam aquelas duas barragens de mineradoras. A barragem de rejeitos da SAM está situada exatamente acima da casa das minhas interruptoras. Você levanta a cabeça, se aquilo romper, vai, vai tudo embora. Enfim, isso não vai acontecer, mas, enfim, essa geografia do alto e baixo também é relevante aqui para a gente pensar isso. Porque quem está ajuzante das barragens, das mineradoras, a gente viu 200 morrendo em Brumadinho, 20 e tantos. O que aconteceu morrendo lá em Mariana? Então, achei curiosa essa sua referência à altura da mineração e o povo que está ao nível do chão. Enfim, deixa eu tentar aqui responder as outras questões. Ana Luíza perguntou, Ana, eu também não tenho resposta para você, eu estou sem a oportunidade de alatar, mas tem algum canto aí. eu só alertaria você, então, para estar atento às divisões e diferenciações em termos de geração. A ideia de geração, faz muita diferença se a gente está falando, gênero e geração, a gente tem que pensar, isso, como eu mencionava antes, se a gente está falando de um menino ou uma moça de 20 e poucos anos de idade, correndo atrás, ok, agora se é uma pessoa de 60 anos, correto, ela não aguenta, então, tem muita, tem muita diferença nessas situações, quem vai ser contratado, quem tem a chance de ser empregado por uma mineradora feita essa, é só o povo jovem, o povo jovem. Esses homens já há 40 anos de idade, eles já estão, vou usar esse termo, como eles falam, imprestáveis para o trabalho, espinhela caída, interna de disco, por quê? Os próprios anos, breves, trabalhando em canteiro de obra, o trabalho do ajudante, de quem não é qualificado, de quem não tem uma profissão, era muito pesado e continua sendo muito pesado, embora hoje é melhor do que era antes, mas, então, temos que estar atentos para essas questões e o problema dos desejos, a questão, velhos temas que as ciências sociais brasileiras têm enfrentado, a juventude que sai do campo, o povo que fica, então, são questões, eu acho, temos que encarar de frente. Márcia, não sei onde está, Márcia está aqui, eu te recomendaria dar uma olhada nesse livro que eu, não sei se você já viu, o livro da Daniela Perutti que chegou, que está lindo, a tese dela é um estouro e a edição ficou muito, muito boa, e eu acho que para pensar aquilo em Goiás, valia a pena dar uma namorada melhor ali, não conhecia essa expressão, eu estou lá no tempo, até anotei aqui, legal, acho que eu respondi, o Diógenes, Diógenes, eu certamente imagino o quão presentes estão essas picapes lá no Mato Grosso do Sul, e nesses universos marcados pelo agronegócio, quando eu fiz aquela referência ao meu amigo Liderança dos Atigidos por Barragens, eu não estava nem insinuando uma aliança de ordem política do movimento com as mineradoras, o que eu estava antes assinalando é que a prática de conhecimento, o modo de ler a economia, a leitura dos movimentos é semelhante, e isso não diz respeito apenas a nós todos, a gente compartilha com os nossos inimigos, com os caras das empresas, vocês são meus inimigos, mas enfim, os nossos antagonistas, certas práticas, e os antropólogos não costumam ler muito Boltanski, mas eu acho que é um cara que escreveu muito sobre a importância da gente pensar como nas disputas com o capitalismo, no âmbito da crítica com o capitalismo, a gente compartilha muita coisa com o nosso antagonista, então ele pensa, olha, temos que pensar como os repertórios, as questões, elas são disputadas, mas tem muita coisa que é compartilhada, então certos modos de enxergar certas questões, isso está no novo espírito do capitalismo, que é o, para mim ainda me parece um livro muito importante, porque há pouco eu falava sobre um certo desejo de pureza, que marca nós todos na nossa prática militante, a militância de uma maneira geral, isso não é uma crítica à militância, isso é uma descrição de como ela costuma funcionar, ela depende de certas segmentariedades duras, ela depende de uma certa polarização, e muitas vezes a gente acaba criando uma visão muito maniqueísta, e achando que a gente não compartilha nada, o que é completamente diferente do nosso antagonista, e o Boltanski é um cara legal para ele perceber como certas práticas de conhecimento, certas instituições, certos conselhos, certas ideias, circulam entre os capitalistas e os críticos do capitalista, isso é o produto do próprio debate político, e eu acho que isso é, enfim, no meu caso específico, eu diria que há sim aqui uma influência do Boltanski, que eu estou provocando um pouco meus amigos militares, estou provocando, estou provocando dizendo que, olha, a sua maneira de enxergar a economia e de ler os fluxos econômicos, a prática de conhecimento a qual vocês recorrem para entender a economia é igual à aquela que recorre aos técnicos, mas é porque é uma boa prática econômica, se o que você está querendo é mapear os fluxos econômicos, saber por onde as coisas estão circulando nessas cadeias, o povo das empresas como o povo dos movimentos sociais não são idiotas, eles conseguem mapear isso muito bem, então, eu estou assinalando um pouco essa semelhança, também porque o meu argumento aqui envolve dizer que essa não é a única prática de conhecimento possível dos movimentos, eu estou contrapondo a prática de conhecimento da economia desses militantes ou dos empresários e engenheiros às práticas de conhecimento das minhas interlocutoras, então eu estou querendo comparar, então é, mas, enfim, eu não vou entrar nesse assunto, certamente o problema das alianças políticas está dado, está dado e a gente sabe também, vou parar de falar sobre isso, como na vida política concreta temos que ser cuidadosos com essas vontades de pureza, a gente tem que fazer aliança, a gente tem que conversar, senão a gente não derrota o fascismo, por exemplo, foi isso que a gente aprendeu agora, que é preciso fazer alianças, chamar, eventuar, então isso aparece, então é isso, teve só uma última coisa, eu gostei da expressão que você usou, que é, me parece adequada para descrever o meu campo, que são esses povos, esses grupos no entre, que eles estão ali, estão onde ali? Estão no meio do caminho, não estão mais no campo, não estão mais nas aldeias, mas não estão dentro dos alojamentos, estão ali no meio do caminho, se tem um grupo que está assim, e pode dizer algo sobre, se tem um grupo que pode nos falar sobre as agruras do viver no entre, nas formas provisórias de existência, nos acampamentos, são os Guarani, que aí eu vá, é um povo que está ali no, dá uma aula, né, sobre, sobre isso, e, enfim, é isso. Muito obrigado, André, pela palestra, excelente, por ter acompanhado. Obrigado. Eu quero encerrar com um convite para vocês acompanharem a nossa programação. Então, logo mais, na segunda tarde, vai ter o simpósio intitulado Movimentos e Maranhados e Proposições, vão apresentar o Bruno dos Santos Urrãs, que é doutorando de Futebol Gays da UFG, a Emília Guimarães Mota, que também é doutorando aqui na UFG, de Futebol Gays, a Isadora Vale, da graduação da UFG, e o Marcelo Henrique Borges, que é um mestrando de Futebol Gays da UFG, e o Sebastião Oliveira, que é do Programa de Sociologia. E o André é o nosso debatedor. Por uma questão de organização, nós vamos manter aqui, não dá tempo que a gente tenta ir em outro lugar. Então, a gente volta às duas horas para o primeiro lugar e aí eu faço só uma chamada muito rápida para os nossos próximos simpósios, Mês Redondas. Então, amanhã, às nove, nesse mesmo lugar vai ter a palestra da Chile, a Mês Redonda com a Chile, com o Políticas e Resistência ao Ocidente Global, depois tem o Simpósio de Ações Políticas e Ecológicas, o Diógenes vai ser o nosso debatedor. Mais tarde, vamos reencontrar o Diógenes na Mesa Redonda amanhã, Políticas da Natureza, Tecnologias e Conhecimentos. Vamos apresentar junto com ele o Guilherme Sá, professor da UNB, professor da Tecnologia, Diógenes Cariaga, que também está aqui presente, que é da Universidade Estadual da União do Sul, o Carlos Sautchuk, que também é da UNB. No último dia de evento, a gente vai abrir às nove com a Mesa Redonda Mobilizações Éticas, Estéticas e Políticas, com dois regressos do doutorado de Guilherme Pérez, o Arthur Kils, Amaral e o Jantier Perotti. E aí, às duas da tarde, a Soraya já chegou, vamos ouvir, a Soraya, na Mesa Redonda, Linguagem, Subjetividade, Ciências, a Soraya Flesch, da Antropologia da UNB, junto com a Joana Plaza Pinto, que é uma professora do Programa de Letras e Linguísticas daqui da UFG. E logo em seguida, tem um simpósio Ciências e Feminismos, com a curva de algumas, de graduação, mestrado, doutorado. E, por fim, no final da sexta-feira, às cinco e meia, vai ter a conferência do Alejandro Fulvigar, que também é um colega aqui do nosso núcleo, que vai apresentar o videoconferência. Tá bom, gente? Então, muito bem-vindos. Seguimos juntas, juntas, né? Esses três de um evento. Muito obrigada. Eu sou tudo presencial. Quase tudo. Menos o Fulvig. Fulvig, não. É, menos o Fulvig. Gente, eu achei que era o remoto. Não, não. É.